Eu confesso que tenho estado preso na dor do passado Por nunca te ter do meu lado Tu, sem saber tens-me ensinado Como não ficar calado E eu só quero mostrar Que fui feito pra te amar Tu és o meu talismão Eu só quero, eu só quero Quero ser eu a te acordar Por perto pra aconchegar Com beijos pela manhã, pela manhã Dá-me uma chance para demonstrar Que eu vou fazer de tudo para te agradar Tenho fé que tudo irá resultar Três de arriscar, pra desfrutar Não vou desapontar Dizem que não és a tal Mas eles estão bem errados Como tu não é igual E isso está comprovado Quero-te só para mim Dizem que não estás afim Mas eu sei que tu também estás afim de mim O tempo passa e não posso parar Faço de tudo para te buscar Tento e tento parar de pensar Que vais te afastar se eu me declarar Eu sei que eu posso fazer-te sentir Tudo aquilo que não queres sentir Eu só te peço, entrega-te a mim Diz-me o que é que é preciso para assumir Dá-me uma chance para demonstrar Eu vou fazer de tudo para te agradar Tenho fé que tudo irá resultar Tens que arriscar, pra desfrutar Não vou desapontar E não vou, não vou Não vou te apontar Não te vou te apontar Não vou, não vou Não vou te apontar Baby Dizem que não é igual Tenho uma chance para demonstrar Que eu vou fazer de tudo para te agradar Tenho fé que tudo irá resultar Tens que arriscar, pra desfrutar Não vou te apontar Não vou te apontar Não vou te apontar